Sucesso! Eles são fabricantes, eles trabalham no atacado, no atacado, no atacado. Pediram falar três vezes atacado. Fala uma vez varejo agora, Dôia. É, também atendemos no varejo. E também atendemos no varejo, tá? Mas o grande forte é atacado por quê? Porque eles têm um preço muito bom mesmo. Então se você quiser revender, você consegue revender com um preço bom que agrada. Você agrada a eles e agrada o do público, né? Isso mesmo. Mínimo de? 10 peças, sendo de gasto 35 reais. Isso facilita o pagamento pra quem for revender? Fazer 30, 60 dias, trabalhamos com cartão de crédito. É questão de vir e conversar e ver o que fica melhor pra todo mundo. Nós temos vários planos. E vários planos. São mais de 5 mil itens diferentes, sempre com novidades. Vamos mostrar algumas coisas aqui. Vamos começar por aqui. Mostra pra mim, Jéssica. São os anéis. Érica? Érica. São os anéis. Folhado, saindo por 1,50 no atacado. Qualquer um desses aqui? Qualquer um desses, tá? Repete o preço. 1,50. Agora pula pra cá, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Pulseirinha. Corda de violão. Saindo por 14 centavos cada, tá? 14 centavos cada. Gente, se isso aqui fosse corda de violão, assim, legítima, vocês estavam sendo processados pela ordem dos músicos. Porque o que eles vendem disso aqui? Ia ficar um monte de violão sem corda. Vamos pra cá. O que mais? Aliancinha dupla. Essa é novidade ou não? Eu já vi isso. Não, é novidade. Novidade, tá? Sua aliancinha dupla, a nota tá saindo por 1,49. 1,49 centavos. Gente, 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 gente. E a correntinha com o coraçãozinho saindo por 1,70. 1 e quanto? 1,70. 70 achar preço melhor. Vai ser difícil. Por quê? Eles são fabricantes e eles conseguem um preço muito bom, como eu disse, ó. Mínimo de 10 peças. Sendo de gasto 35 reais. Pra entrar no atacado. Pra entrar no atacado. Certo? Gostaram? Então, vem, porque eles têm dois endereços. Já tem de segunda a sábado, só no abril aos domingos. Um ali na Lapa, na Rua Albion, número... 50. E outro ali no... Ah, perdão, fala o telefone. Telefone 8314979 em Santa Amaro. E outro no Shopping Fiesta. Avenida Guarapiranga, 752, loja 95. Telefone 5239696. Você porque eu tô chamando de Jéssica? É Érica, né? É Érica. Essa minha cabeça não funciona bem, viu? Sucesso, não perca.